A Selic pode passar de 14% e cada vez mais nós veremos notícias como vendam as suas ações tal, corte de preços-alvos. Então hoje eu vou exemplificar com as quatro ações que eu mais comprei em julho exatamente para não fazer uma análise enviesada e vou defender cada uma das quatro e vocês podem fazer paralelo com a ação de vocês. Então eu estou aqui mostrando a forma como eu penso. Então deixa o like nesse vídeo. Bem-vindo ao canal Topiações. Vamos então defender cada uma dessas empresas. Então vamos começar com a Selic, que foi para 13,75. O pessoal começa com aquela narrativa de papéis pré-fixados, renda fixa, as ações estão em perigo, a Selic vai passar de 14 e pouco. Na verdade eles estão precificando até um número razoável de 14,25. Eu também acho que vai chegar por aí. Eles devem desacelerar os aumentos da Selic para 0,25 nas próximas duas reuniões e provavelmente encerrar o ciclo de alta. Já deveria até estar encerrando por agora, mas enfim, né? O Brasil é sempre meio exagerado aí com a Selic. Enfim, vamos aí ver como é que vai ser o desenrolar disso, mas a grande questão é as narrativas anti-empresas, tá? Então nós vamos começar com a 3R Petróleo, que a tese minha de defesa contra os ruídos do mercado vai ser um pouco mais complexa. Então é importante vocês verem as demais empresas vai seguir a mesma linha aqui. Essa aqui vai ser mais diferente, tá? Então por que eu invisto na 3R Petróleo? Você deve perguntar isso para qualquer empresa que você investe, né? Eu invisto na 3R Petróleo porque o case dela é de crescimento, então nesse momento é investimento pesado mesmo, eu sei das dificuldades, né? Mas eu também sei dos não riscos, né? Não tem risco exploratório, que ela adquire campos já maduros e traz eficiência, né? Os campos que a Petrobras não conseguiu dar tanta atenção. A Petrobras é gigantesca, né? Então ela vai pegar aquele campo ali menorzinho, menor para a Petrobras, né? Porque ela é grande, alguns desses aqui são gigantes, e ela dá aquela atenção total nesse campo, traz eficiência e consegue fazer um lifting cost interessante, extrair aí muito mais petróleo a menor custo, enfim, né? Eficiência que ela consegue fazer. E aí a gente vê essa evolução aqui no seu portfólio, e é isso que eu quis comprar ela, né? A gente vê aqui em 9.1 aqui a produção, e quando a gente pega do segundo trimestre aqui a prévia, já estamos em 12.45, então já está uma evolução significativa, ela continua evoluindo, né? Aí talvez você me pergunte, né? Que na verdade essa eficiência está apenas em adquirir novos postos, mas não é bem assim, tá? Você pode ver que o Polo Macau, por exemplo, vem aumentando aqui a produção, exceção nos momentos de problema elétrico, como eu acabei de citar. A gente vê aqui o Polo Rio Ventura também aumentando bastante, o Polo Pescada também vem em um certo aumento, um pouquinho em oscilação, mas também vem aumentando. Então ela vem conseguindo trazer eficiência, sim, é isso que eu quero. Essa eficiência prometida e também, lógico, o momento aí de investimento vai ter as suas dificuldades, no momento de Selic alta. Selic atrapalha de forma diferente, né? E a guerra com a 3R Petróleo não é exatamente com bancos e corretoras, e sim, é aquela ruído, né, de mercado mesmo, de comprados e vendidos, como a gente vê na IRB. Por exemplo, na IRB nem tanto de comprados, mas aqui a gente tem uma guerra de dois lados. Então a 3R Petróleo oscila mais do que as demais petrolíferas nesse momento por conta, né, de ruídos e manipulações eventualmente. O que esse mercado está falando aqui de incerteza diluída? É a questão dos investimentos da empresa. Então o mercado está vendo aí um cenário difícil para adquirir empréstimos caros e tudo mais. E a 3R Petróleo acaba conseguindo aqui adquirir, então, um empréstimo de 500 milhões de dólares para a aquisição do Polo Potiguar, que é um polo importante para ela. Então o mercado estava com esse receio aí que ela não fosse conseguir, né, cumprir aí. Ela conseguiu fazer um empréstimo normal, padrão, já sana parte aí das incertezas, tá? Mas ela continua investindo ainda. Ontem nós temos aqui, no fato relevante, uma nova aquisição por 50 milhões de dólares. Não é tão grande, né, mas ainda assim é uma aquisição. Vai trazer aqui mais produção de gás, mais 5 mil barris de óleo aí, né. Então a empresa segue aí investindo, né, ainda que o mercado esteja com um pouco aí de receio por conta desse momento de alta de Selic, de qualquer ruído, qualquer probleminha, o mercado já vai começar com a narrativa da Selic prejudicando o resultado, porque o resultado da 3R Petróleo vai crescendo gradativamente, exige aí paciência. Exatamente nesse ponto é que eu vou entrar no problema aí de todas elas, que é exatamente o resultado financeiro, a Selic pressionando o resultado financeiro. Então vamos relembrar, né, como foi no caso da Taesa que vai lembrar bastante aí a transmissão paulista, né. Então a Taesa lá no início de 2021, né, no início do mês 3, depois da divulgação do resultado, as corretoras era tudo recomendação neutra, tinha até algumas aí mandando venda, tá, mas nessa matéria aqui, no caso é neutra, né, eu vou pegar exatamente as corretoras que eu gosto, tá, que é a BTG, falando aqui neutra, R$32,00 para a Taesa, tá, nós temos aqui a XP, R$32,00 para a Taesa, e ela é mais ou menos aí no preço que ela estava na época, ajustada pelo dividendo hoje, a gente vai ver um preço diferente, né, a gente vai ver R$25,00 e pouco, mas ela estava aqui exatamente R$32,00. Então olha só o quanto de alta teve a pessoa que ficou com medo aí da Taesa e foi na, vendeu a Taesa aí, né, no caso essas duas não mandaram, mas teve corretora mandando, tá. É, na minha, na época lá eu falava que a Taesa ainda iria subir, eu tracei o preço-alvo na época dela de R$42,00, tem vídeo meu falando nesse mesmo mês, tá, então R$42,00 ela foi buscar, né, e aí ela subiu 61% contando dividendos, então assim, cara, ela subiu 61%, então assim, quem ficou com medo, deixou essa alta, né, na mesa, então assim, eu falava que eu poderia comprar sim a Taesa aqui, eventualmente eu acabei talvez não comprando, não me lembro muito bem, porque eu já tinha comprado muito ela antes, mas assim, eu não tinha problema em comprar ela nesses preços, né, e aí quando eu comecei a ficar mais assim ressabiado com ela, foi nesses preços aqui exatamente que ela tá agora, mas também não vendo, mantém o Mineuto, né, em algumas casas aí de volta e meia estão recomendando venda também da Taesa, e essa mesma narrativa começa agora a respingar na transmissão paulista, tá, então nós vamos ver que o mercado às vezes ele erra, então você tem que ter sua base muito sólida em relação à sua empresa, pra você não ser afetado pelo pânico ou pelo exagero, então na casa da Taesa nós vimos um exagero ali, né, em relação a ela, o pessoal não viu ela, o momento bom que ela ainda teria pra entregar, né, então no caso aqui, de quando que eu venho numa boa ação, somente esses fundamentos de curto prazo tiverem destruídos ou o de longo prazo forem abalados, então eu vou citar o exemplo da SB3, que o longo prazo estava bom, só o curto prazo estava muito destruído ali, né, então eu vi um momento de preço não tão adequado pra manter a empresa, e aí vale a pena reduzir nela, ou de repente até vender tudo e comprar na baixa, tá, assim, mas esse é o meu método, se fosse com o caso da transmissão paulista é diferente, eu vou mostrar aqui, então nós temos aqui na época aquele oba-oba, né, e eu falando que ela ia cair, era o momento de venda, né, eu não posso recomendar a venda, obviamente, posso falar só o que eu estou fazendo, neste julho aqui, eu ainda falei mesmo com essa queda toda, vou mostrar o trecho, no julho está esse vídeo aqui, eu falando que não estou comprando a SB3, tá, porque ainda vai ter um momento difícil, blá, 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 e aí ela cai mais ainda, né, e depois, uns vídeos depois, eu ainda falei que ela ia ficar um tempo aqui, não precisa de cliente expressa de você ir comprando que nem louco, né, vou mostrar a matéria dos corretores que elas estavam falando de preço justo, e você também pode digitar aqui, nesse período aqui, tá, dessa alta aqui da oba-oba, do follow-on, tá, digita no YouTube, a SB3 vai dobrar de tamanho, tem um monte de YouTubers aí também empolgados com o momento da empresa, e aqui também reorganização societária também, então tem que ter cuidado com esses ruídos, tá, olha a Tiet 11, a XP novamente, que é uma corretora que eu gosto muito, eles mandaram aqui, R$18 de preço justo para a Tiet 11, 18 de março, cadê os R$18, agora virou o quê? R$14, depois eles começam a ceifar, né, o preço aí que nem louco, então estranho, né, só que agora o momento da SB3 é outro, nós temos a crise hídrica se afastando, já no próximo trimestre deve estar normal, deve melhorar ainda mais, nesse nós já vimos uma melhora significativa em relação ao ano passado, e o grande vilão aqui foi a eólica, só que a eólica é algo pontual, né, não existe crise eólica, existe um momento que atrapalhou ali, teve menor ventos, e já deve voltar à normalidade, as suas manutenção programadas, fotos de cabos, ou seja, não recorrentes, que também devem melhorar aqui em breve, inclusive a empresa está investindo, mas o mercado parece que está desconfiado, a gente vê aqui decepção, né, para tudo quanto é lado em relação ao resultado, em relação aos projetos, a gente vê cortes de preço justo, a Bradesco BBI com R$11,00, a BTG Pactual com R$14,00, mas quando a gente se atenta aos fundamentos, a obra segue andando, 19% concluída, a Cajuína vai entregar 695 MW, nós temos ela sendo aí concluída, provavelmente, no segundo semestre de 2023, então é logo ali, começam as entregas relevantes a serem feitas, nós temos ainda 1 GB em construção, 1 GB e meio aí no pipeline, que vai trazer mais crescimento à frente, e muito disso aí já vendido, né, então são energias que vão estar já entregues aí para o cliente, receita garantida, né, e 2024 deve ser aí a volta do começo aí dos bons dividendos, em 2005 aí a estabilidade, segundo o mercado acredita, e ele tem essa narrativa de achar que a Selic em algum momento pode atrapalhar, diante aí dos investimentos que a empresa vai fazendo, mas essa Selic também deve diminuir em algum momento, e o fato é que a EBITDA, né, vai continuar crescendo quando as obras forem chegando, né, então também não me preocupo muito com o resultado financeiro não, e a gente vai ver em algum momento o lucro voltando ao normal, embora no próximo trimestre vai ter a comparação difícil com o trimestre anterior, mas a partir daí a empresa vai cada vez crescendo mais, no meu entendimento. Uma empresa que tem aí uma cotação muito descontada, né, a 10,68, ela tá aí no fim da crise aí daqui, então será que é hora de vender? Será que não pode subir? É um pouco difícil de tentar acertar o fio a foda-mosca, né, já fizemos todo o trabalho difícil lá atrás agora, é o trabalho de mágico, né, não tem muito o que fazer, mas sim, ela ainda tem um cenário desafiador, e pode, assim, cair um pouco mais. Já no caso da transmissão paulista, vocês viram no ano passado também com a narrativa que ela poderia cair em 2021 por conta do reperfilamento, o Ré-BSE, só que eu não via como uma grande queda, e foi o que aconteceu, ela acabou subindo, e depois caindo, e olha só que bobo eu seria se eu vendesse aqui. Se eu vendesse aqui, ela teria subido na minha cara, e depois caído e voltado para o mesmo patamar, então não é justificável vender uma ação assim. Ah, mas depois ela caiu mais 2 e poucos por cento, que não é muito também, né, por conta da nota técnica lá da Anel, mas aí foi uma surpresa, né, isso aí eu não sabia que acontecia, e mesmo assim, caso seja oficializado, pode sim cair mais um pouco. Eu vejo grandes quedas? Não, não vejo queda de 30%. Então por que eu vou vender uma empresa que está cheia de notícia boa para começar a acontecer? Então assim, o custo-benefício é muito melhor, então não tenho como tentar fazer mágica, né, eu só vejo o que está acontecendo para tentar entender aí o meu movimento com a empresa. Então a transmissão paulista tem muito mais coisa boa para vir do que ruim, tá? Se vir uma ruim, logo depois ela vai ser encoberta por coisas boas, tá? Então vamos ver aqui as narrativas, tá, do bofa aqui falando para ficar longe das ações da transmissão paulista. Então eles começam aqui ceifando o preço, né, de 25 para 23, após a divulgação do balanço, após a divulgação do balanço, recebeu os argumentos. Estão em linha com as expectativas, cacete, mas está em linha com as expectativas e o preço-alvo é para incorporar a variação dos recebidos da RBSC, que a gente sabe isso aqui há mais de um ano, né, mas eles resolveram reajustar agora, vai saber porquê, né, eles resolveram reajustar o preço agora, não faz sentido. E os novos projetos gainfields dos resultados do último leão de transmissão, puxa, vai ser aquela aquisição muito boa, vai trazer eficiência, vai trazer um retorno interessante, por que que isso aqui? Não entendo também, né? Enfim, em nossa opinião, os níveis atuais de avaliação não refletem adequadamente os riscos da execução do plano CAPEX, de 7 bilhões. A empresa tem que investir bastante, exatamente esse crescimento que eu vejo como uma oportunidade, eles veem como um risco, e logo na sequência eles falam que o potencial de crescimento é limitado pelas iniciativas de crescimento devido ao cenário competitivo. Eles acabam de falar que a empresa não tem muito que crescer devido ao cenário desafiador, mas falam que tem muito investimento. Então, assim, está meio estranho isso aqui, mas enfim, eu estou entendendo aqui, né, que eles estão achando que é o fim das empresas de transmissão de energia, porque não é possível, né? Eu vou deixar o card aqui em cima, onde eu fiz um vídeo dedicado da Taesa, eu expliquei das empresas de transmissão, o próprio CEO da empresa, ele falou lá que os leilões de outra época eram diferentes, antigamente era muito menos, retorno era muito menor, então por isso que os desajos agora são maiores, né? São mais atrativos os leilões, então exigem mais concorrência, é o mercado se autoajustando, eu não vejo aqui como algo absurdo, é algo normal. O que está um pouquinho descontrolado é a Selic, sim, a gente esperava que com uma Selic mais alta, a concorrência desse uma diminuidinha, não deu tanto, mas diminuiu bem um pouquinho a concorrência, mas ainda assim continua sendo atrativo porque é previsível esse retorno, né? Então agora vamos pegar uma análise da XP também em relação à transmissão paulista, onde eles recomendam neutro, tá? Eles cortam o preço alvo, eu não concordo com esses preços alvos aqui desse jeito, em R$25, mas enfim, vamos ver se os argumentos, que é o que importa, são interessantes. Então eles falam aqui, né, que a empresa é uma transmissão de energia com característica de fluxo de caixa estável, né, crescimento previsível, perfeito, isso aqui é o que mais bato na tecla, né, estabilidade e previsibilidade. O CAPEX está alto, né, aumento da alavancagem, o RBSC deu esse aumento da alavancagem neste momento, mas daqui a pouco vai se acertar tudo. Nós vemos aqui o resultado financeiro pressionando, né, o segundo trimestre, sim, deve continuar atrapalhando um pouquinho pelo cenário macroeconômico desafiador, perfeito, né? Apesar disso, entendemos que a empresa continue desalavancando à medida que novas linhas de interperação perfeita, né? Vemos a companhia negociando a um tiro de 9%, o que consideramos justo, né? E de acordo com a corretora, o CAPEX, pelo qual a Isa passou recentemente, deixou a totalidade da dívida indexada ao IPCA, essa dívida, beleza, a dívida dela está aí mesmo, nós já vimos quase tudo aí. Em conjunto desfavorável, a XP afirma, né, que as despesas financeiras devem elevar no curto prazo, né, mas, enfim, né, já foi tudo emitido, né, vai ter a ser atenuado pelo benefício fiscal, tudo até agora perfeitinho, né, o que eles estão falando aqui. Eles falam que as últimas entregas teve um atraso, foi por conta da pandemia, beleza, mas logo em seguida a empresa já começou a entregar dois leilões aí antecipadamente, então, assim, provavelmente esse que atrasou não vai ter nenhum problema, porque foi por causa da pandemia, né, enfim, ela está aí falando tudo corretamente, né, da Transmissão Paulista, falou do novo leilão, dos projetos que ela adquiriu, né, e termina falando aqui, né, que os dividendos da Transmissão Paulista continuam altos, tá, então, assim, tudo que ela falou faz bastante sentido, né, o que eu não concordo muito é que, pra mim, eu eventualmente estou até comprando, né, Transmissão Paulista aos poucos, eu já comprei bastante lá embaixo, ela estava lá em 2020 e tal, mas, ela falou aqui que tem dividendos que agora está em 6,9, a gente sabe que vai aumentar esse dividendo, então o dividendo vai ficar bom, né, o dividendo deve continuar alto nos outros anos, a alavancagem está atrapalhando agora, mas deve melhorar depois, né, então, assim, é só o preço-alvo e a recomendação que eu não concordo muito, mas aí, assim, os argumentos são interessantes, né, a gente vê aqui, ó, e realmente ela está no momento que exatamente agora, para o próximo trimestre, já vai começar a melhoria, então vai ter IPCA reajustando, reforço e melhorias, né, temos o REBSE voltando aí a aumentar, né, os projetos de leilão, né, também aumentando aqui a RAPI em construção, né, além da RAPI em execução já, então, a empresa vai começar agora a melhoria, né, vai começar também nesse trimestre e no ano que vem mais ainda, né, voltando à normalidade, então esse é o pior momento para estar vendendo transição paulista, quem acha que ela vai cair muito está querendo acertar ali, ó, o fio da mosca, pode ser que acerte, né, quem sabe, o fato é que está difícil, né, então a gente vê sim o resultado financeiro despencando, né, por conta do endividamento maior, o REBSE novamente a gente explica isso, né, o lucro estava indo muito bem, mas começa a dar uma cambelhadinha, né, por conta do resultado financeiro do EBITDA, né, que não está aumentando tanto neste momento, por quê? Só por conta do REBSE daqui a pouco volta a aumentar e beleza, está tranquilo, vai ser o mesmo cenário de aumentar o EBITDA e aumentar o resultado financeiro, consequentemente aumentando o lucro também, porque o EBITDA vai aumentar mais do que piorar o resultado financeiro, tá, então, e aí para fechar, a gente vê a COSAN, né, que veio aqui numa queda interessantíssima, né, ótima compra, ótima emissão de infinitas putz aqui, né, e ela sobe bastante agora, né, ela é uma empresa, uma holding fantástica, então vamos ver porque o mercado aí deu corte em seus preços justos, né, então o crédito suíço cortou o preço justo da Raizen de 8,50 para 6,50 potencial de alta de 47%, e a COSAN 29 para 23 que corte, hein, uma alta aqui de 22,6, por que será, né, então eles falam aqui, né, que tanto a Raizen quanto a COSAN apresentam resultados robustos no segundo trimestre, com a primeira em se beneficiar dos melhores preços do etanol e fortes margens de distribuição, já a COSAN que beneficiará de melhores números da Rumo, Compass e Move. Então o banco, ele atualizou a estimativa da Raizen aumentando 1% no EBITDA desse ano e 4% no próximo, então foi positivo, aí melhor safra, margem, combustível, preço, né, e na COSAN 1% em 2002 e 4% em 2003 também, né, pela fusão da Peter Schoes na Move, tinha muito mais coisa para falar da COSAN, muita coisa boa com a COSAN, tá, mas de modo geral você viu que eles elogiaram, né, as duas empresas que vieram com aquelas narrativas vejam, ó, preços justos vão ser cortados pelo custo capital das empresas em meio a alta de juros. E quando a gente olha os números da COSAN a gente vê um EBIT crescendo infinitamente também muito forte aqui e a mesma coisa no resultado financeiro também dando uma aumentada aqui por conta, né, desse momento exatamente Selic, mas ainda assim o lucro consegue espaço para crescer. Então eu não vejo nenhum problema na COSAN enquanto ela continuar com essa bela performance, qualquer ruído de curto prazo eu ignoro porque eu sei que a empresa tem projetos aí fantásticos. Então deixe nos comentários se você concordou com as narrativas que eu montei para cada uma dessas empresas ou de repente discorde de alguma delas. Um abraço e até o próximo. Valeu!